Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que reestabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Salmo 102 Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos armem como lenda. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos que pegam a minha pele, em virtude do meu gemer doloroso, sou semelhante ao pericano no deserto, sou como um monstro nas solidões, velho. E sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todos os dias, os que contra mim se oferecem e me amaldiçoam. Pois tenho comido cinzas como pão.